Foi um copo d'água Foi um copo d'água, dado de bom jeito Foi um obrigado, dito com respeito Uma conversa de quem tem com quem não tem E justificaram meu louvor e o meu amém Deus que tudo viu, não deixou passar Me retribuiu pelo que eu fiz Deus me abençoou, veio me tocar Pois meu gesto fez alguém feliz Foi um copo d'água, dado com amor Foi pouco, mas tocou o coração do meu senhor